Bom dia, doutora Fabiana, vereador Lilo Pinheiro. Neste momento, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade e pedindo a Ele proteção, discernimento, compreensão e coragem para que estejamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu passo a palavra ao vereador Lilo Pinheiro para as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente, servidores da Câmara. Eu cumprimento em nome da doutora Fabiana, coordenadora das comissões. Estamos prontos, presidente, para analisar os projetos que estão sob minha responsabilidade, já me colocando à disposição de V. Exª para qualquer convocação extraordinária para apreciarmos o orçamento do ano que vem com as suas emendas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Quero passar a palavra para a doutora Fabiana para as suas considerações. Não havendo, entramos em seguida na pauta de hoje. Meu muito bom dia, senhor presidente, eminente vereador Chico 2000, meu muito bom dia, vice-presidente, vereador Lilo Pinheiro. Neste dia, 14 de dezembro de 2022, estamos realizando a 33ª reunião ordinária da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Temos 11 itens de processos na pauta. Os itens de 1 a 6 estão sob a relatoria do vereador Lilo Pinheiro. E eu gostaria de deixar uma sugestão à V. Exª, que os itens 2, 4, 5 e 6 são projetos de concessão da mesma honraria, título de cidadão cuiabano, de diversos autores, estão sob a relatoria do vereador Lilo. Com a quiescência dos senhores, poderíamos votá-los em bloco. Eu acho possível e consulto o vereador Lilo para a sua manifestação. De acordo, presidente. Muito obrigado, vereador. Primeira matéria, doutora. Então, iniciando pelo item 1, senhor presidente, em seguida, do 2 em diante, votaremos em bloco. Processo do item 1, processo 14, 840, 22, projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Juca do Guaraná Filho, que declara de utilidade pública a Igreja de Deus no Brasil, CPA 1, e da outras providências. Relator, vereador Lilo Pinheiro. Nosso parecer é pela aprovação com emenda de redação para aspecto redacional. Muito obrigado, vereador. Acompanho o voto de vossa excelência. Próxima matéria, doutora. Votação em bloco, item 2, processo número 16, 691, 22, projeto de decreto legislativo, de autoria da mesa diretora, concede o título de cidadão cuiabana ao senhor Luiz Soares Francisco. Item 4, processo 16, 689, 22, projeto de decreto legislativo, de autoria da mesa diretora, concede o título de cidadão cuiabana à senhora Paula Regina de Toledo Ribeiro. Item 5, processo 16, 690, 22, projeto de decreto legislativo, de autoria da mesa diretora, concede o título de cidadão cuiabana ao senhor Paulo César Bonacore Carmona. Item 6, processo 16, 664, 2022, projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Casco Coelho, concede o título de cidadão cuiabana ao senhor João Nersi Camargo. Todos sobre a relatoria do vereador Lilo Pinheiro. Os pareceres são pela aprovação com emenda de redação para correção regimental, sem mudar a essência do projeto. Muito obrigado, vereador. Acompanho o rol de vossa excelência. Próxima matéria. Item 3, processo 16, 684, 22, projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Diego Guimarães, concede a comenda de mérito social, major, PM Luzinete Vilarinho, ao senhor Antônio Marco Guimarães, relator, vereador Lilo Pinheiro. O parecer é pela aprovação com emenda de redação. Muito obrigado, vereador. Acompanho o rol de vossa excelência. Próxima matéria, doutor. Item 7, da pauta, processo 16, 293, 22, projeto de lei ordinária, de autoria do executivo municipal, que dispõe sobre denominação de Orla do Porto 2, espaço direta já. Localizado na Avenida Manuel José de Arruda, bairro do Terceiro, trecho compreendido da ponte Júlio Miller até o Cais do Porto, na margem esquerda do Rio Cuiabá, nesta capital. Mensagem 92, 22, relator, vereador Chico 2000. Muito obrigado, doutora. Tivemos a oportunidade de estar na inauguração dessa obra. Era uma bela de uma obra ali, num espaço onde o poder público precisava, sim, agir. Ficou muito boa a obra. O prefeito, de forma justa, está homenageando um dos maiores políticos que esse Estado e que o país já teve. Ex-governador Dante de Oliveira. Nosso parecer, pela aprovação da matéria, como voto, o vereador Lilo Pinheiro. Acompanho a relatoria, presidente, testemunhando que toda a família do saudoso ex-governador Dante Martins de Oliveira estavam presentes na ocasião e ficaram extremamente lisonjeados com esta homenagem justa e merecida. O parecer é acompanhando vossa excelência. Muito obrigado, vereador. Próxima matéria, doutor. Item 8, processo 16-128-2022, projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação de praça professor Nilson Pereira Assis, a praça situada entre a rua João de Barro, Rua dos Periquitos e Adjacências, da Unidade Básica de Saúde, UBS Parque Ohara, no loteamento Parque Ohara, bairro Parque Ohara, nesta capital. Mensagem de 91-2022. Muito obrigado, doutor. Nosso parecer, pela aprovação, como voto, vereador Lilo Pinheiro. Acompanhe o relator. Muito obrigado, vereador. Próxima matéria, doutora. Item 9, processo 11-125-2022, projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre concessão de direito real de uso do bem público municipal e de outras providências. mensagem 66-22, relator, vereador Chico 2000. Bom, doutor, em razão de algumas correções juntadas de documentos que precisam ser feitas, nós estamos opinando pelo saneamento da referida mensagem, como voto, vereador Lilo Pinheiro. Acompanho o encaminhamento. Muito obrigado, vereador. Próxima matéria, doutor. Item 10, processo 4005-2022, projeto de lei ordinária de autoria do vereador sargento Joelson, que dispõe sobre prioridade de atendimento a pacientes conduzidos em razão de socorro médico prestado por parte de policiais civis ou militares e bombeiros militares, desde que, dentro do mesmo grau de risco dos demais pacientes, nos estabelecimentos e nos casos que indica e das outras providências. Relator, vereador Chico 2000. Muito obrigado, doutora. Ressaltar a intenção do vereador sargento Joelson, mas precisamos registrar que existem protocolos que estabelecem as entradas de pacientes nas unidades de saúde. Diante disso, nosso parecer é pela rejeição da matéria. Acompanho, relator. Muito obrigado, vereador. Próxima matéria, doutor. Processo 13.185-2022, projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Michelle Alencar, que dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde. Relator da matéria, vereador Chico 2000. Muito obrigado, doutora. Também ressaltar a intenção da vereadora Michelle, mas precisamos deixar claro que existem protocolos que também regulam o desenvolvimento desse serviço. Diante disso, nosso parecer, pela rejeição da matéria, como voto, vereador Lilo Pinheiro. Acompanho, relator. Muito obrigado, vereador. Próxima matéria, doutora. Não temos mais matérias para a manhã de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, doutora. Agradecendo a participação constante do vereador Lilo Pinheiro, agradecendo a doutora Fabiana, a todo o seu staff, que nos proporciona condições para realizar esse trabalho, agradecendo os servidores da Câmara Municipal, que também nos dão suporte, e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Eu passo a palavra ao vereador Lilo para as suas considerações finais. Obrigado, presidente. Só para, mais uma vez, ficar à disposição de V. Exª. Muito obrigado, vereador. Novamente, agradecendo a Deus, eu declaro encerrada a 33ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que acabamos de realizar neste dia 14 de 12 de 2022. Acomissão Permanente de Constituição Acomissão Permanente de Constituição